Olá, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Olha, quero mostrar para vocês um desenho que eu concluí, um autorretrato, olha aí. Esse trabalho é feito no grafite, tá? Se você se interessar por um desenho feito por mim, um retrato assim, a grafite, é um papel maravilhoso, papel canson, depois é fixado com verniz fixador o desenho. Eu fiquei satisfeito com o resultado. Vocês gostaram? Se você se interessar por uma obra de arte assim, você me liga no 84-88920519 e a gente vai combinar um bom precinho para você ter uma obra de arte minha. Hoje eu quero continuar com essa reflexão colaborativa com Ed René Kivitz do livro Talmidim. E hoje o versículo-chave está em Lucas capítulo 5, versículo 8, onde Pedro diz assim, ó, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu diria que a grande missão, a grande ambição de um discípulo é se tornar igual ao seu mestre, é ser igual ao seu mestre, né? Essa é a grande missão de um Talmidim, é ser igual ao seu Rabino, ao seu mestre. Essa também é a nossa ambição como discípulo de Jesus. O que queremos é mais do que saber o que ele sabe ou fazer o que ele faz. O que queremos mesmo é nos tornarmos pessoas assim, iguais a ele. Essa é a ambição de todo discípulo de Cristo, se tornar um semelhante a ele. Quando nos encontramos com Jesus, a primeira consciência que adquirimos é da absoluta distância que existe entre nós e ele. Entre quem é Jesus e quem nós somos. É essa a experiência de Pedro. Após uma noite inteira de tentativas frustradas de pesca, Jesus entra no seu barco e ordena que ele e seu irmão André lancem as redes. O resultado é uma pesca extraordinária. Então, ocorre uma mudança no coração de Pedro, né? É nessa hora que ele toma consciência da grandeza e da majestade de Jesus. Nesse momento, Pedro cai no chão e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Está em Lucas capítulo 5, versículo 8. Essa distância que temos de Jesus não é uma distância meramente moral. Também não é uma distância de inteligência ou de poder e capacidade. Na verdade, essa distância é uma distância de ser. De natureza de ser. Que os filósofos e teóricos vão chamar de distância ontológica. É uma distância ontológica. É mais ou menos a distância que existe entre um boneco e um homem. Entre uma boneca e uma mulher. Ser pecador, como percebeu Pedro, não é uma questão de roubar ou não roubar, sabe? Mentir ou não mentir, não é só isso. Matar ou não matar, esse conceito de pecado fala a respeito de comportamento e trata de ética imoral. O conceito de pecado na Bíblia é um pouco mais profundo do que isso, sabe? O conceito de pecado na Bíblia é um pouco mais profundo. Na lei de Moisés, o pecado era o que você fazia ou deixava de fazer, tá? Jesus muda o enfoque e ensina que o pecado é aquilo que você carrega dentro de você, sabe? O pecado é aquilo que você carrega dentro do seu coração. O pecado é só as suas intenções, só as suas motivações, sabe? Você pode não matar uma pessoa, mas se você a odeia, né? Você carrega ódio no coração. Isso é pecado, isso já é o pecado, segundo Jesus, tá? Paulo vai dizer o seguinte, olha. Pecado não é nem o que eu faço ou deixo de fazer, nem as intenções que eu tenho ou deixo de ter. Pecado é o que eu sou. Ele grita desesperado, Paulo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Romanos, capítulo 7, versículo 24. Foi para pessoas como Pedro, como Paulo, como você e eu que Jesus veio. Jesus veio, tornou-se um de nós, porém, sem pecado, né? Isto é, sem perder a pureza de sua natureza divina. Entre nós, Jesus nos chama para andar com Ele, para que andando com Ele, sejamos completamente transformados e a distância que faz de nós bonecos de pano diante de um homem, do homem de verdade que é Jesus, deixe de existir. Um dia, seremos pessoas exatamente iguais a Ele, sabe? É isso aí. Essa é a reflexão de hoje sobre a distância que existe entre Jesus, o Deus que se fez homem, e nós que somos pecadores. Eu espero que você reflita nessa passagem aqui do livro Talmidim, de Adjenei Kivitz. Nós vamos fazer uma série de pregação, reflexão colaborativa como essa desse livro Talmidim. Quero passear por aqui e que você seja abençoado grandemente, tá? Com essas palavras que nós vamos compartilhar com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, tá? Dê joinhas assim, que é importante. Faça seus comentários. Eu quero saber como é que está chegando a reflexão ao seu coração. e compartilhe também, tá? Deixar com vocês um pouquinho do meu desenho, do autorretrato, a grafite. Um abraço e paz de Jesus para você. A paz de Jesus de Nazaré. A paz.